Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática para concursos, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, está aqui. Tudo lindo. Vamos lá. Matemática para concursos, conjuntos em exercícios. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Mas antes de começarmos a nossa aula, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal, pessoal. E, claro, ative as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? A notificação nada mais é que aquele sininho que aparece. Aí você clica ali. Está tudo lindo. Sempre que rolar um vídeo, vai chegar para você. Legal? Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais uma prova social que estamos no caminho certo. Vamos lá. Olha o depoimento do Fábio. Olha que depoimento bacana. Olá. Muito obrigado pela força. Estava estudando na recuperação, pois na prova sobre função, não prestei atenção e fiquei com notas baixas. Com os seus vídeos, minha mente abriu. E, diferente dos outros professores, consegui ficar bem calmo e entender a matéria com suas ótimas explicações. Valeu pela ajuda. Tirei 7.3. Graças a vocês. Continuem com um ótimo trabalho. Fábio Vinícius. Fábio, que depoimento bacana. Pessoal, esse relato, esse depoimento, prova uma coisa, né? Que é muito legal. Marcão, fala para a gente. Seja mais objetivo. Pessoal, esse relato do Fábio mostra uma coisa interessante. Que o método MPP é para todos. Esse método, realmente, ele ajuda a pessoa que está se preparando para um determinado concurso. Ele serve para a pessoa que está com dificuldade no colégio, como é o caso do Fábio. Ou seja, é um método, é um sistema de aprendizagem que, realmente, vai acabar de vez com o medo que você tem da matemática. De sempre de uma forma rápida, simples e objetiva. Então, pessoal, olha que bacana. O método que nós desenvolvemos, repetindo, é para todos. Então, se você é aquele cara que não consegue interpretar as questões, que sente, realmente, dificuldade com a matemática, passa a assistir nossas aulas. Porque eu tenho certeza que tudo vai mudar. Esse método, realmente, é sensacional. Beleza? Agora, pessoal, sem mais, mais, mais. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E simbora. Vamos dar início aqui à nossa aula. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Tudo lindo. Está aqui, olha, o meu Instagram. Marcão MPP. Muito simples, tudo junto. Vai lá que a gente troca uma ideia. Ah, Marcão, estou chateado. Pô, estou depressivo. Vai lá que a gente bate um papinho. E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando no Maracanã. Está aqui, olha. Resumão. Indo direto ao ponto. Resumão de problemas envolvendo o quê, Marcão? Conjuntos. Aí vem a pergunta. Marcão, como identificar que o probleminha é de conjuntos? Conjuntos. Muito simples. Duas ideias. Está aqui, olha. Todo probleminha de conjuntos traz na sua essência duas ideias. Simples assim. Eu tenho certeza que hoje você sai das trevas. A luz chegou. O método MPP vai iluminar a sua vida. A luz chegou. Como é que você identifica, como é que você sabe que o probleminha é de conjuntos? Duas ideias que você tem que ter em mente. Duas coisas. A primeira delas, dentro do probleminha de conjuntos, tem sempre uma ideia de pesquisa, uma ideia de entrevista. Está lá no contexto. Em um colégio, em uma pesquisa, em um colégio, 10 pessoas gostam de matemática, 5 pessoas gostam de português. Em uma entrevista, em um supermercado, 20 pessoas gostam do produto A, 30 pessoas gostam do produto B. Então, pessoal, resumindo, essa ideia de pesquisa, essa ideia de entrevista, ela fica muito clara no contexto. Beleza? E, associado a isso, tem ainda uma outra ideia de parte comum. Marcão, o que seria essa ideia de parte comum? A ideia de interseção. É onde começamos o probleminha. Sempre pela parte comum. Sempre pela interseção. Está lá no contexto. 30 pessoas gostam do produto A e do produto B. Opa! Ideia de parte comum. Então, esse probleminha é de conjuntos. Cinco pessoas gostam de geografia e gostam de história. Opa! Ideia de parte comum. Então, esse probleminha é de conjuntos. E, para matar essas questões, esses probleminhas, nós criamos os diagramas de Venn, que são os desenhos. E esses desenhos, pessoal, eles representam os conjuntos. Legal? Então, para a gente matar a questão, temos que criar o quê, pessoal? O diagrama de Venn. Então, vamos lá. Nessa aulinha de hoje, que é o que cai em prova, vamos estudar os probleminhas envolvendo dois conjuntos, onde a representação, o diagrama, será sempre esse daqui. Ou os probleminhas envolvendo três conjuntos, onde o diagrama, o desenho, a representação, seria essa daqui. Então, pessoal, esses, resumindo, esses problemas, essas questões de conjuntos, elas são muito simples. Basta você seguir o método. Primeira coisa, é a identificação. Como é que você vai identificar? Dois ideias. Temos aqui dois gatinhos, duas ideias. A ideia de pesquisa e a ideia de quê? De parte comum. Identificou? Próximo passo, você vai prestar atenção se o probleminha terá dois conjuntos, ou se o probleminha terá o quê? Três conjuntos. Legal? Vamos para a prática para você entender. Deixa eu até sair daqui, olhar aqui o meu retorno, porque geralmente, essas questões, a gente precisa de espaço. Então, antes de começarmos a quebrar as questões, eu coloquei aqui uma aplicação. Beleza? Então, para não ter gritaria lá na frente, vamos trocar uma ideia aqui. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui. Vamos lá. Vamos aplicar tudo o que falamos. Primeira coisa é a identificação. Como é que eu sei que a questão é de conjuntos? Vamos lá. Num grupo de 22 universitários, há seis que cursam engenharia, dez que cursam administração, e três que cursam engenharia e administração. Com isso, determine. Então, pessoal, vê se não ficou bem claro no contexto aquelas duas ideias. A primeira delas, a ideia da pesquisa. Então, quando ele fala entre 22 universitários, é uma pesquisa. Seis cursam engenharia, dez cursam administração. Então, é uma ideia de pesquisa. Beleza? E a outra ideia é a ideia da interseção, que está aqui no final. Quando ele fala que três cursam engenharia e administração. Beleza? Já sei que o probleminha é de conjuntos. E dentro do contexto, percebemos ali que temos dois conjuntos. A galera da engenharia e a galera da administração. Então, automaticamente, aquele desenho já tem que estar na tua mente, já tem que estar na tua cabeça. Ó, dois conjuntos. O desenho é esse daqui, ó. Já tem que estar com isso aqui na cabeça. Aí, vamos lá. Galera da engenharia e galera da administração. Quantos universitários? 22, não é isso? 22 universitários. Beleza. Esse tipo de questão, pessoal, começamos sempre pela parte comum, que é a interseção, que está aqui, ó. Três cursam engenharia e administração. Então, é a parte comum dos dois conjuntos. É essa galera que está aqui no meio. Então, aquela região ali central do meio, ela vale quanto? Três. Beleza. Aí, eu vou voltando, ó. Estou voltando com a questão. Então, dez pessoas cursam o quê? Administração. Dez pessoas cursam administração. Só que administração, pessoal... Ó, vou pintar aqui essa região, ó. É isso tudo aqui, ó. Então, pensa comigo. Das dez pessoas do curso de administração, já tem três pessoas ali dentro. Opa! Se já tem três pessoas ali dentro... Deixa eu apagar aqui para você entender. Então, essa região aqui, ó... Essa região em branco aqui, só pode ser quanto? Dez menos três. Quanto é que vale dez menos três? Sete. Aí, eu vou seguindo com a questão. Vamos lá. Trás, né? A gente está indo de trás para frente. Depois, ele fala o seguinte, ó. Opa! Que seis pessoas cursam o quê? Engenharia. A mesma ideia. Seis pessoas seria isso tudo aqui, ó. Ó, seria isso tudo aqui. Mas é tudo visual. Já tem três pessoas ali dentro. Então, pessoal, esse pedacinho aqui em branco, ó, que eu vou sinalizar aqui para vocês, ó. Seria calculado da seguinte forma. Seria seis menos três. Quanto é que dá seis menos três? Vai dar três. Legal? Só que ele falou para a gente que foi um grupo de vinte e dois universitários. Será que todas essas pessoas entrevistadas gostam de engenharia ou de administração? Deixa eu apagar aqui para a gente não confundir. Deixa eu apagar aqui para a gente não confundir com outros valores. Você virou o senhor pause. O vídeo vai ficar aí. Você pode voltar quantas vezes você quiser. Então, a pergunta é a seguinte. Será que essas vinte e duas pessoas entrevistadas gostam de engenharia ou de administração? A gente vai ver agora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar essa galera toda aqui dentro. Somando essa galera, ó, três mais três mais sete. Isso daí vai dar quanto, Marcão? Isso daí vai dar treze. Opa! Só que ele entrevistou vinte e duas pessoas. Aí uma coisa que o inimigo age na sua mente faz você cometer um erro gravíssimo. O aluno, ele mata as pessoas. Pô, entrevistou vinte e dois. Pô, só tem treze ali e o restante dessa galera. Será que eles morreram? Não. Essa galera vai ficar do lado de fora. Então, para achar a galera que vai ficar do lado de fora, é só você diminuir. Vai ser vinte e dois. Ó, a galera do lado de fora. Vinte e dois menos treze. Vinte e dois menos treze vai dar quanto? Quanto? Nove. Então, nove pessoas não estão estudando, não estão cursando, nem engenharia e nem administração. Beleza? Agora, pessoal, é tudo no desenho. Por que eu estou indo passo a passo aqui com vocês? Para não ter gritaria lá na frente. Legal? E essa ideia serve tanto para dois conjuntos ou probleminhas com três conjuntos. A ideia é a mesma. Então, vamos lá. Presta atenção agora. IPC. Vamos responder aqui as perguntas. Vamos ver se você entendeu. Coloca aí no bate-papo. Quantas pessoas, tudo no desenho, não estão cursando, nem engenharia, nem administração? Marcão, isso aí é a galera que está do lado de fora. Então, a resposta seria nove. Vamos lá. Quero a sua participação. Já estou indo para a letra B. Quantos estudam somente engenharia? Ou seja, exatamente engenharia. Apenas engenharia. Aí eu vou aqui no desenho. Eu vou até apagar. Aqui para você entender essa... Opa, fiz besteira. Para você entender essa ideia do somente. Está legal? Então, vamos lá. Quantas pessoas estudam somente engenharia? É essa galera aqui. Três. Quantas pessoas estudam somente a administração? Seria essa galera aqui. Sete. Ficou claro para vocês? Então, pessoal, essa primeira questão eu chamo de gotinhas do saber. Fui tranquilamente, passo a passo, e esclarecemos aqui, de repente, várias dúvidas. A ideia do somente, a identificação, como é que eu sei que a questão é de conjuntos. E, enfim, toda essa parte que envolve esses probleminhas de conjuntos. Agora, pessoal, vamos resolver algumas questões de prova. Então, a gente vai aprender agora na prática. Legal? Então, vamos colocar tudo isso aí que aprendemos dentro das questões de prova. Olha a primeira. Vamos lá. Primeira questão. Em uma pesquisa realizada por 100 pessoas em Paraí, constatou-se que 30 gostavam de matemática. 50 de lógica e 20 gostavam de lógica e matemática ao mesmo tempo. Olha aí a parte comum, a interseção. O número de pessoas consultadas na pesquisa em Paraí que não gostam nem de lógica e nem de matemática. Então, o primeiro passo é a identificação. Já sabemos que o probleminha é de conjuntos. Por que o probleminha é de conjuntos? Porque ele traz uma ideia de pesquisa e uma outra ideia de parte comum, de interseção. Então, isso já está na sua mente. Então, você já bate o olho e já sabe que o probleminha é de conjuntos. Agora, qual é o diagrama que vamos usar aqui? É com dois ou com três conjuntos? É com dois. Por quê? Temos ali o conjunto da galera que gosta de matemática e temos o conjunto da galera que gosta de lógica. Não é isso? Tem a galera da matemática e tem a galera que gosta de lógica. O nosso universo, 100 pessoas. Não é isso? Aí, vamos lá. O que eu falei para vocês? Esse tipo de questão, começamos sempre pela parte comum, pela interseção. Que, no caso aqui, é 20. 20 pessoas gostam de lógica e matemática. Simples assim. Aí, voltando com a questão. De trás para frente. 50 gostam de lógica. Então, quantas pessoas gostam apenas de lógica? 50 menos 20. Que seria essa região aqui. 30. Aí, vamos lá. Ele fala na questão que 30 gostam de matemática. Só que, se você olhar aqui a galera da matemática, já tem 20 pessoas aqui dentro. Então, essa região que está em branco, que representa as pessoas que gostam apenas de matemática, seria quanto? Seria 30. Não é isso? Seria 30 menos 20. Quanto é que dá 30 menos 20? 10. Então, está ali. Montei o meu diagrama. Só que ele entrevistou quantas pessoas? 100. Então, eu vou somar aqui dentro. Eu vou somar ali dentro. Quantas pessoas gostam de matemática ou de lógica? Aí, eu vou somar todo mundo ali dentro. 10 mais 20 mais 30. Somando essa galera, isso daí vai dar 60. Só que ele entrevistou 100 pessoas. E aí, Marcão, o que aconteceu com as outras pessoas? Elas morreram? Não. Não. Elas não morreram. Elas ficam do lado de fora. Ou seja, elas não gostam nem de matemática e nem de lógica. Então, matando aqui a questão, quantas pessoas ficam do lado de fora? Vai ser 100 menos 60. Que vai dar quanto, pessoal? 40. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra D de dado. Legal? E aí, pessoal? Vocês estão gostando dessa aula? Vocês estão realmente aprendendo? Coloca aí no bate-papo para a gente. Dá esse retorno aí. A aulinha está sendo importante para você. Então, dá o seu joinha, dá o seu gostei e vamos que vamos. E vamos lá, pessoal. Próxima questão. Olha aí. Simbora. Afim de estabelecer medidas preventivas, a diretora de uma escola de educação infantil fez um levantamento. Opa! Ela fez uma pesquisa. Olha aí a ideia de pesquisa. Então, toda hora que você for lendo a questão, você vai sinalizando as ideias, os gatilhos. Opa! Fez um levantamento. Então, isso é uma pesquisa. Então, já sei que o probleminha é de conjuntos. Com os pais de 300 alunos, para saber se seus filhos já foram acometidos por cachumba ou catapora. Lindo. Vamos lá. Após o levantamento, a diretora pôde verificar que 116 alunos já haviam tido cachumba, 180 catapora e 40 nunca tiveram nenhuma doença. Os pais de todos os 300 alunos deram informações sobre seus filhos. Dessa forma, o número de alunos que já haviam tido exatamente uma das duas doenças é igual. Então, pessoal, indo direto ao ponto. Percebemos nessa questão, percebemos nessa questão, que o probleminha não deu a interseção para a gente. E sem a interseção, que é a parte comum, não podemos fazer nada. Então, qual é o bizu para encontrar a interseção sem sofrimento? Muito simples. Você vai somar tudo, vai somar tudo, e vai diminuir do total. Simples assim. Você vai somar tudo, e vai diminuir do total. Então, vamos lá. Vou somar todo mundo. Aqui, 116, soma tudo. 116, 180, e 40. Então, soma tudo. A galera que tem cachumba, a galera que tem catapora, e a galera que não tem nem cachumba e nem catapora. Soma tudo. Beleza? Soma tudo. Então, somando essa galera, 116, mais 180, mais 40, isso aí vai dar 6. 8 mais 1, 9, 9 com 4. 13, vou 1. Isso aí vai dar 236. Para saber a interseção, método MPP, você vai pegar esse valor, que você somou, e vai diminuir do total. Tá? Errei aqui, tá? 300, 200, não, tá? É 300, deixa eu repetir aqui, 6, 3, vou 1, 336. Não pode dar menos, sempre vai dar mais. Então, pessoal, pega esse valor que você somou, e você vai diminuir do total, de pessoas entrevistadas. Então, 336, menos 300, isso aí vai dar 36. Então, esse a mais, né, que deu ali no resultado, é sempre a interseção. Então, vamos lá, já posso montar aqui o meu desenho, meu diagrama. Tem a galera da cachumba, e tem a galera da catapora. Descobrimos ali a interseção. Quanto vale a interseção? 36. Soma tudo e diminui do total. Simples assim. Ah, Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara. Apenas siga o método. Tira os porquês da tua vida. Você vai somar tudo e vai diminuir o total. 336 menos 300, vai dar quanto? 36. Então, esse a mais é a interseção. Simples assim. Beleza. Identificamos aqui a interseção. Agora dá pra gente brincar com a questão. 36. Aí ele fala o seguinte. 180 tem catapora. Se 180 tem catapora, quanto vale essa região aqui em branco? Que é apenas catapora. Vai ser 180 menos 36. Isso daí vai dar 144. Então, esse pedacinho aqui vale 144. Agora, essa região que está em branco, que é a galera que tem apenas cachumba, vai ser 116 menos 36. Que vai dar 80. Então, essa região aqui, ela vale 80. E é realmente o que eu preciso pra matar a questão. Por quê? Volta lá na pergunta. Ele está querendo saber, ó, está aqui a pergunta. O número de alunos que já havia tido exatamente uma das duas doenças. Aí eu vou separar o probleminha em casos. Uma das duas doenças, exatamente uma das duas doenças, ou ele teve apenas cachumba ou esse cara teve apenas catapora. Repetindo, já é uma interpretação. Quando ele coloca lá, o aluno já havia tido exatamente, ou seja, apenas, somente, uma das duas doenças, aí o que que vem na tua mente? Pô, apenas uma das duas doenças, ou esse cara teve apenas cachumba, que é aquela região que eu pintei ali, que eu sinalizei, ou o cara teve apenas catapora. Então, pra saber a resposta, eu tenho que somar aquelas duas regiões. 144 mais 80. Vai dar 4, 8 mais 4, 12, vão 1. Vai dar 224. Gabarito, letra C de casa. Legal? Cuidado com isso. Apenas, somente, é aquele pedacinho ali. Tá legal? A interseção, ela fica de fora. Apenas cachumba, ou apenas catapora. Ficou claro isso daí pra vocês? Legal? Então, pessoal, vamos lá, deixa eu ver se está cortando alguma coisa, tudo lindo. E passamos aí para a próxima questão. Ah, Marcão, pensei que você não ia colocar com 3. Calma. É o aluno desesperado, é aquele aluno que se emociona, né? Segura a onda aí, pessoal. Vamos lá. Agora, com 3 conjuntos. Chegamos. Vamos lá. Em uma empresa alimentícia, aplicou uma pesquisa. Opa! Ideia de pesquisa. O aluno já vai ativando o robozinho dentro dele. Probleminha de conjuntos. Em um supermercado, sobre o consumo diário de 3 produtos. Aí está aqui os produtos. Legumes, verduras e carne vermelha. Foram entrevistadas 100 pessoas nessa pesquisa e constatou-se que... Aí vem todas as informações. Vamos olhar a pergunta? Olha aqui. Com base nessas informações, entre as pessoas entrevistadas, é correto afirmar que 41 pessoas não consomem diariamente nenhum dos 3 produtos indicados na pesquisa? Então, pessoal, ele está perguntando para a gente a galera que está do lado de fora. Isso é um probleminha estilo CESP-NB, certo ou errado? Então, a gente vai montar aqui o diagrama, vai encontrar o valor e vai julgar o item, se ele está certo ou se ele está errado. Então, vamos lá, pessoal. Já sabemos aqui que temos 3 conjuntos. Deixa eu colocar aqui. O desenho sai um pouco feio, mas a gente tenta. 3 conjuntos. Temos aqui a galera do legume, a galera da verdura e a galera da carne vermelha. A ideia é a mesma. Começamos pela interseção dos 3. São 3 conjuntos. E essa informação já está aqui no início. 5 pessoas consomem diariamente legumes, verduras e carne vermelha. Então, está aqui no meio. 5 pessoas. Aí, vamos para as interseções 2 a 2, as interseções menores. 19. Opa! 19. Consomem diariamente legumes e carne vermelha. Então, legumes e carne vermelha. 19. Então, esse pedacinho aqui que está em branco, vai ser 19 menos 5, que vai dar quanto? 14. Então, deixa eu apagar aqui. Só fiz a continha para você ver de onde saiu esse 14. Aí, vamos lá. Estamos agora nas interseções menores. 8, verdura e carne vermelha. Verdura e carne vermelha. 8. Então, esse pedacinho aqui que está em branco, vai ser 8 menos 5. Porque 8 é toda a interseção. Só que ali já tem 5. Então, aquele pedacinho ali que está em branco só pode ser 8 menos 5, que vai dar quanto? 3. Legal? E assim, a gente vai matando a questão. Vamos lá. Se errar um valor aqui, você perde a questão toda. Ó, 15. 15 consome diariamente legumes e verduras. Então, 15 é aquela interseção toda. Só que ali já tem 5. Então, esse pedacinho aqui que está em branco vai ser 15 menos 5. Que vai dar quanto, Marcão? 10. Legal? Então, fui aqui passo a passo. Agora, vamos finalizar, preencher todo o diagrama. Seguindo aqui com a questão. 26 pessoas consomem diariamente carne vermelha. Então, 26 é todo o conjunto de carne vermelha. Só que já tem gente ali dentro. Então, esse pedacinho aqui que está em branco vai ser igual a 26 menos aí eu vou somar aquela galera ali. 15 15 perdão 14 mais 5 mais 3 14 mais 5 19 19 mais 3 22 26 menos 22 vai dar 4. Legal. Já matei aquele pedacinho ali. Aí é cabeça de gelo. Tem que ter calma. Simbora. 41 consomem diariamente legumes. legumes. Então, 41 é todo o conjunto das pessoas que consomem legumes. Mas, olha aí no desenho. Já tem gente ali dentro. Então, esse pedacinho que está em branco vai ser igual a 41 menos aí eu vou somar. 10 mais 5 quanto é que dá 10 mais 5? 10 mais 5 vai dar 15. Não é isso? 10 mais 5 vai dar 15. Legal. 15 mais 14 vai dar 29. 15 mais 14 vai dar 29. Muita calma nessa hora para não errar nas continhas. Então, 41 menos 29 vai dar 22. Não é isso? 41 menos 29 vai dar 22. Deixa eu até refazer essa continha aqui para ver se está tudo certo. Porque se errar ali, babou. 41 menos 29 não, dá 12, né? 22 não, dá 12. 41 menos 29 dá 12. Então, galera do legume seria aquilo ali. 41 menos 19 dá 12. Está vendo? Já ia errando de bobeira ali a questão. Simbora, simbora. 29 29 é a galera que consome diariamente verduras. então, vamos lá. Somando aqui, 10 mais 5 15 15 mais 3 18 então, esse pedacinho aqui seria 29 menos quanto? 18 29 menos 18 vai dar 11, não é isso? 29 menos 18 vai dar 11. Perfeito. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Voltamos na questão. Ele falou para a gente que entrevistou quantas pessoas? 100. Aí, a gente vai somar essa galera que está aqui dentro do conjunto. Somando a galera que está ali dentro do conjunto, muita calma nessa hora. legumes já sabemos que legumes é o maior conjunto. Tem quanto? Tem ali 41 pessoas. Só no legume deixa eu sinalizar aqui para vocês. Já temos aqui 41 pessoas. 41 mais 4 quanto é que dá 41 mais 4? 41 mais 4 45 45 mais 3 45 mais 3 vai dar quanto? 48 e 48 mais 11 vai dar 59. Então, aqui dentro, somando essa galera toda, temos 59 pessoas. Só que ele entrevistou 100. Aí é que está, pessoal. As pessoas morreram? Não. Essas pessoas que estão faltando para chegar aos 100, elas ficaram do lado de fora. Então, aqui, fazendo a continha, 100 menos 59 vai dar quanto? 41. Então, 41 pessoas, né? 41 pessoas não consomem nenhum dos 3 produtos. Quase que nem sai, né? Então, 41 pessoas não consomem nenhum dos 3 produtos. Sendo assim, a gente já pode responder o item. Vamos lá? Com base nessas informações entre as pessoas entrevistadas, é correto afirmar que 41 pessoas não consomem diariamente nenhum dos 3 itens. Sim. Se a resposta for simples, o item no CESP está certo. Legal? Então, aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui, mostra o seguinte, que quando temos 3 conjuntos, não quer dizer que a questão é mais difícil, ela é mais trabalhosa. Portanto, que eu errei ali um valor, corrigi, enfim, então você tem que prestar muita atenção, porque um erro pode ser fatal. Beleza? e vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá? Ainda com a ideia dos 3 conjuntos. Opa! É o inimigo agindo aqui. Vamos lá? Essa questão é bacana. Em uma cidade no interior da Bahia, uma pesquisa foi feita sobre a ocorrência de sintomas em pessoas infectadas pelo vírus da dengue. A seguir, mostra as respostas dos entrevistados. Aí todo mundo está vendo. Sabendo-se que 250 pessoas foram entrevistadas e tiveram pelo menos um dos sintomas, pode-se afirmar que o número de pessoas que apresentaram os 3 sintomas foi, então, pessoal, ele está pedindo agora a interseção dos 3. Diferente do que fizemos lá na interseção dos 2, agora eu vou te passar uma formulazinha. Tá? Então, anota aí essa fórmula para você encontrar a interseção dos 3. Não precisa montar o diagrama. Por quê? Aqui ele só quer a interseção. E a interseção nós conseguimos encontrá-la através dessa fórmula. Vamos lá? A união B união C que seriam os 3 conjuntos, né? Febre, náuseas e tortura, tontura, perdão, é igual a A mais B mais C menos I2 mais I3. Vamos lá. A, B e C seriam os conjuntos. No caso, nesse contexto, seria a galera que tem febre, a galera que tem náuseas e a galera que tem tontura. Simples assim. O que seria o I2, Marcão? I2 seria a soma das interseções 2 a 2. Olhando aqui nessa tabela, seria essa galera aqui, febre, náuseas, febre, tontura e náuseas e tontura. Legal? I2, só você lembrar, I2, interseção 2 a 2. E I3, I3 seria a interseção dos três. Legal? Agora, vamos lá. Vamos colocar em prática isso. Começando aqui na formulazinha. Número de elementos de A união B união C seria 250. Seria o total de pessoas entrevistadas. Legal. isso igual a A mais B mais C. Seria os conjuntos. A galera da febre somada com a galera das náuseas somada com a galera da tontura. Então, vamos lá. 135. Deixa eu apagar aqui. Vai ficar melhor. Vamos lá. 135. Deixa eu apagar aqui para não enrolar o meio de campo. 135 mais 135. 270. Legal. 270 mais 150 vai dar 420. Então, já sabemos que aquela soma ali dá 420. Menos I2. I2 seria interseção 2 a 2. Aí, eu vou somar aqui. 35 mais 65 vai dar 100. 100 mais 95 vai dar 195. Isso mais I3 que seria a interseção dos três que seria o X. Agora, pessoal, de uma forma bem tranquila virou matemática básica. É só fazer aquela continha. Letra de um lado e número do outro. Então, vai ficar aí. 250 é igual 420 menos 195. Vai dar 225. Legal? Vai dar 225. isso mais X. Então, X, que é a interseção dos três, vai ser igual a 250 menos 225. Que vai dar quanto, pessoal? 25. Olhando lá as opções para a gente marcar o V da vitória, gabarito letra C. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, se essa aula foi importante para você, se essa aula realmente acrescentou alguma coisa para você, compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha e vamos juntos nessa corrente do bem. Legal? mas não vai embora. Deixa eu voltar aqui, eu saí para não atrapalhar a questão. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada, pessoal? Estão abertas as inscrições para a nossa tria de MPP. Hoje é o lançamento, pessoal, da nossa tria de MPP, que é a nossa assinatura anual. Você pediu, nós atendemos. Fizemos a semana da matemática e do raciocínio lógico, divulgamos ali dentro dos vídeos o lançamento da tria de MPP. E a galera que comprar essa, que comprar a nossa assinatura de 8, preste atenção, começou 8 horas, de 8 até as 9 horas da manhã de segunda-feira, será contemplada com investimento menor, pessoal. Um investimento que vai mudar a história da sua vida. Então, se você é aquele aluno, vou te fazer três perguntinhas aqui. Você tem dificuldade em interpretar as questões de matemática e de raciocínio lógico? Você é aquele aluno que realmente tem dificuldade com esses assuntos? Você é aquele aluno que já deixou, isso é o mais importante, que já deixou de fazer algum concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, a tria de MPP é para você, pessoal. Não deixe de assinar, não deixe de fazer aí a sua assinatura. Esse investimento, ele é mínimo perante o que nós oferecemos, pessoal. O aluno terá acesso, vou falar rapidamente aqui para vocês, né, o aluno terá acesso ao nosso módulo completo de matemática, ao nosso módulo completo de raciocínio lógico e ao nosso módulo completo de financeiro. Além disso, né, eu sempre falo, fomos além, além disso, o aluno terá nove bônus. É isso mesmo que você escutou, o aluno terá direito a nove bônus, né, dentre esses bônus, tem os nossos CTPs, curso de estatística descritiva, temos ali, né, a gente vai dobrar o prazo do aluno de acesso, né, de um ano vai passar para dois, mas só será contemplado a esse investimento menor e a esses bônus os alunos que comprarem, né, nesse horário que eu falei, de hoje, das oito, já começou, já está rolando, a galera já está comprando, que vai de oito horas de domingo até as nove horas de segunda-feira dia 16 do 12. Legal? Se você se interessou, se você quer realmente mudar a história da sua vida, o link está aqui embaixo, está aqui, aqui embaixo está o link da tria de MPP. Dá uma olhadinha, pessoal, você não vai acreditar no preço, né, que estamos aí dando na nossa assinatura anual. Ah, Marcão, é dois mil reais, é três mil reais, é mil reais, cara, você não vai acreditar. Não chega nem perto disso, dá uma olhadinha, olha tudo que oferecemos e olha o valor. Eu te garanto que esse valor vai ser menos de uma pizza, falando mensalmente, é menos de uma pizza do final de semana, pessoal. E, cara, o bacana é os alunos que já compraram, os alunos das tríades anteriores, relatam para a gente que a tríade é legal porque dá ali a síndrome do Netflix, né, do sistema Netflix, porque o aluno, uma série boa que você vai assistindo, você vai maratonando, né, você não tem vontade de parar de assistir. É o que acontece com os nossos vídeos, né, isso através dos relatos dos alunos, né, que não dá vontade de parar de assistir, né, é o efeito aí Netflix. Então, pessoal, estou te esperando lá na tríade, tome uma atitude para mudar a história da sua vida. Eu acredito, né, que através do estudo, cara, você pode chegar aonde você quiser, não tem limites para isso. E vamos a uma mensagem muito bacana para a gente finalizar a nossa aula. Olha que mensagem legal, eu acredito nisso. O sucesso não é um acidente, é trabalho, está aqui, é trabalho, duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Então, pessoal, o sucesso é o somatório de pequenos esforços. Cara, eu tenho certeza que se você seguir o método, se você tomar uma atitude, a tua vida vai mudar, cara. E quando a tua vida muda, muda literalmente. Você passa a ter acesso a outras amizades, a pessoas que pensam em crescimento, que estão pensando em crescer, não aquelas pessoas do teu cotidiano que você nasceu ali, não que essas pessoas não sejam legais, só que essas pessoas pararam no tempo, pessoal, estagnaram. Elas acham que ali ter um carrinho, se ostentar coisas fúteis ali, o cara compra um carro, as pessoas pensam nisso, ter um carro novo, ter um celular, isso é muito pouco, pessoal. Isso é muito pouco. Eu penso numa vida abundante, em viagens, isso que é legal, você viajar, juntar um dinheiro legal, você levar sua família para o exterior, até mesmo para o Brasil, para alguns lugares maravilhosos que nós temos aqui, você morar próximo à praia, ter acesso a coisas boas, isso que é legal, não é coisas fúteis, você querer competir com o outro, querer ter um carro melhor que o outro, querer ter um relógio melhor que o outro, isso é besteira. Você tem que ter o seu bem-estar para você, não para as pessoas. Pense nisso. aquela galera que só pensa na cerveja, ainda mais final de ano, é na cervejada, eu estou aqui trabalhando, domingo eu estou aqui trabalhando, porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, e o meu objetivo maior é transformar o seu sonho em realidade. Legal? Então, pessoal, está aqui a assinatura da trilha de MPB, clica, faça a sua assinatura e vamos juntos nessa. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Forte abraço. Valeu! Tchau. Tchau.